Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia do quinto ano do Colégio Emaús. Pessoal, na última aula eu deixei algumas atividades para vocês fazerem. Vou fazer a correção nessa aula, tá bom? Página 26, número 1. Pesquise o que significa a palavra território e registre aqui. Território, gente, é uma região onde há domínio de poder. É uma região que pode ser conquistada por grupos de pessoas, por animais, por instituições e o território ele constitui um estado nacional, né? Por exemplo, o Brasil, o território brasileiro. Então, e esse território, ele é demarcado por fronteiras, ele é delimitado por fronteiras. Uma das definições refere-se a uma área delimitada sob a posse de um animal, de uma pessoa ou grupo de pessoas, de uma organização ou de uma instituição. De um animal, gente, vocês vão lembrar bem, é quando a gente, um cachorro tá fazendo xixi, que a gente fala assim, ah, ele tá demarcando o território. Ou seja, ele tá falando que aquele território pertence a ele. Então, ele vai exercer posse, exercer domínio sobre aquele território. Para você, o que é fronteira? Gente, a fronteira, ela vai delimitar um território, vai delimitar um país, ela vai delimitar uma região. Essa fronteira, gente, ela pode ser marítima, ela pode ser terrestre e essa fronteira, ela é bem dinâmica. Vai estabelecer relações culturais nessa fronteira, vai haver relações de pessoas nessas fronteiras. Então, essas fronteiras, inclusive, elas são habitadas. Quando a gente fala faixa fronteirista, não é uma região pequena, é uma região extensa. Por exemplo, quando a gente fala assim, ah, vai ultrapassar as fronteiras do Brasil, ou seja, vai entrar em território brasileiro. Alguns países, né, constroem muros, constroem cercas para proteger as suas fronteiras, para proteger os seus territórios. Como é o exemplo do caso dos Estados Unidos e do México. Estados Unidos criou um muro na fronteira entre México e Estados Unidos para evitar a entrada clandestina de mexicanos em território estadunidense. Essas fronteiras, elas são constantemente vigiadas exatamente por isso, para evitar a entrada de pessoas de forma clandestina em territórios nacionais, dentro dos países, né? Em sua opinião, possuir um grande território traz alguma vantagem para um país como o Brasil? Justifica sua resposta. Bom, gente, se a gente pensar nos recursos naturais, na disponibilidade desses recursos naturais em um território grande, sim, é interessante, mas a gente tem que pensar também nas questões sociais, na quantidade da população que vive nesse território, se toda essa, se o governo dá conta de atender as necessidades de toda essa população. Então, são dois fatores que a gente tem que pensar. Além das questões naturais, né, dos recursos naturais disponíveis, que vão gerar riqueza para este país, temos que pensar também na população. Nessa população que vai necessitar, que vai ter carência de investimentos, como investimentos em água tratada, em saneamento básico, nessa população que vai necessitar de acesso à educação, de acesso à saúde, dentre outros. Quais são os pontos extremos do território brasileiro? Nós sabemos que o território brasileiro é um território considerado de dimensões continentais, porque ele é pouco menor que a Oceania e que o continente europeu. E devido a isso, o território brasileiro, ele possui quatro pontos extremos, ou seja, a distância de norte a sul é praticamente a mesma da distância de oeste a leste nesses pontos, considerando estes pontos. A oeste, nós temos o rio Moa, ou Serra da Contamana, no estado do Acre. Lembra que nós, inclusive, vimos algumas fotos, né, desses pontos extremos? A Serra da Contamana, gente, ou Serra do Divisor, é um local que abriga grande biodiversidade. A leste, nós temos a Ponta dos Seixas, na Paraíba. Lembra que eu mostrei para vocês o que é uma ponta? É quando parte do continente, uma ponta do continente vai entrando para dentro do oceano. Essa região na Paraíba, ela, inclusive, é local de atração turística. A norte, nós temos o rio Ailã, ou Monte Caburá, em Roraima. Ao sul, nós temos o arroio Chuí. O arroio Chuí é um pequeno curso d'água, tá bom? Número dois, consulte um mapa multipolítico e as tabelas acima para responder as questões a seguir. A tabela acima é essa tabela aqui, gente, que está ao lado. Essa tabela, ela está trazendo os dez países mais extensos do mundo e os dez países mais populosos do mundo. Letra A. Que continente tem mais países entre os dez mais populosos do mundo? Esse continente, gente, é o continente asiático, tá? Os dois países mais populosos do mundo estão localizados no continente asiático. A Rússia, presente nas duas tabelas, é um país situado em dois continentes. Quais? A Rússia, gente, ela está localizada na Ásia, no continente asiático e no continente europeu. A Rússia, ela se destaca em relação ao seu território, que ela possui maior território do mundo, maior extensão territorial do mundo, e a Rússia, ela possui a nona maior população do mundo, de acordo com dados de dois mil e dez. Entre os países mais extensos do mundo, quais tem área menor que a metade do território brasileiro? Vamos voltar lá? Área menor, observem. A Índia, ela tem 3.287.000 km². É menor que a metade, né? A metade aí do território brasileiro seria em torno de 4 milhões de km², né? Então, a metade. A Índia, observem. Índia, Argentina e Cazaquistão. Estão conseguindo perceber? E a Argélia também. Os dois países mais populosos estão localizados no mesmo continente? Que país e que continente são esses? Falei pra vocês, né? Que os países mais populosos são Índia e China. E eles estão localizados no mesmo continente, no continente asiático. Entre os países listados nas duas tabelas, só um está localizado na África. Qual? É o Sudão. Página 31 a 33. Explique a frase. O Brasil é um país de extensões continentais. Eu expliquei isso pra vocês. Lembram que eu falei que o Brasil, gente, ele possui uma extensão territorial que é pouco menor que a de alguns continentes, como o continente europeu e como a Oceania. O Brasil tem uma grande extensão territorial, apenas pouco menor que a de alguns continentes, como a Europa e a Oceania. Sobre o território brasileiro, assinale B, se verdadeiro ou F, se falso. O Brasil se divide em 27 unidades federativas, 26 estados e um distrito federal. Verdadeira, né, pessoal? Inclusive, é no distrito federal que está localizada a capital, Brasília. Com cerca de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, o Brasil é o maior país do mundo. Essa é falsa, né? Inclusive, nós vimos que o maior país com extensão territorial do mundo é a Rússia. O oceano que banha o território brasileiro é o Pacífico. Não! O oceano que banha o território brasileiro é o Oceano Atlântico. O ponto mais ao sul do território brasileiro é o Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul. Está certíssima! Além de sua porção continental, o território brasileiro contempla as chamadas ilhas oceânicas, como o arquipélago de Fernando de Noronha. Sim, gente, as ilhas de Trindade também! Observem o mapa da América do Sul e responda. Esse mapa da América do Sul é esse mapa ao lado aqui. Observem que o Brasil está destacado aqui no mapa da América do Sul, está bem? Alguns países da América do Sul não fazem fronteira com o Brasil. Quais? Quais são os países que não fazem fronteira com o Brasil? Vamos olhar? O Chile não faz fronteira com o Brasil. O Chile não está, vamos dizer assim, ao lado do Brasil, como a Bolívia, como a Argentina. Observem aqui que um pedacinho da Argentina faz fronteira com o território brasileiro. Estão conseguindo ver? Além do Chile, o Equador também não faz fronteira com o território brasileiro. Que oceanos banham a América do Sul? O Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Lembrando, gente, que a América do Sul não é continente. É uma subdivisão do continente americano. Qual é o maior país da América do Sul depois do Brasil? Qual é, gente, o maior país? A Argentina, né? Observem aqui que a Argentina, depois do Brasil, possui a maior extensão territorial aqui na América do Sul. Que países tem maior extensão de fronteira com o Brasil? Vamos olhar? Melhor, menor extensão, nós podemos dizer que a Argentina, né? Olha aqui, é bem pequenininha a Argentina e a Guiana francesa. Quais países possuem maior extensão? Então, a Bolívia, Peru, Venezuela, a Colômbia, Paraguai também. Mas, aqui nós vamos destacar só os dois. Se tem maior extensão de fronteira terrestre com o Brasil. Nessa atividade aqui, pessoal, vocês vão recortar do encarte da página 285, a Rosa 200, e posicioná-la sobre o mapa do Brasil, que, no caso, é este mapa que está aparecendo aí para vocês. Identificar pelos números as cinco grandes regiões brasileiras representadas no mapa. Vamos lá. Vamos começar pelo número 1. Lembrando que essa divisão aqui, essa regionalização, é uma regionalização do IBGE. Número 1 corresponde à região centro-oeste. Número 2 corresponde à região nordeste. Número 3 corresponde à região norte. Número 4 corresponde à região sudeste. Número 5 corresponde à região sul. O estado em que você mora pertence a qual região? O estado de Minas Gerais pertence à região sudeste. Escreva o que você conhece da região onde mora. Bom, o que vocês conhecem da região? O que vocês conhecem de Minas Gerais? O que vocês conhecem da região sudeste? Bom, eu posso dizer para vocês que essa é uma região que apresenta maior desenvolvimento econômico. Essa é uma região onde existe a maior concentração populacional, dentre outras características, né? Página 35. Em que região está localizado o estado onde você mora? Região sudeste. Que região tem a maior extensão territorial e a menor? A região norte, ela tem a maior extensão territorial e a região sul, gente, tem a menor extensão territorial. Que região possui mais estados em sua formação? A região nordeste, com nove estados. Qual das regiões brasileiras também pode ser chamada de Brasil central? Por quê? A região centro-oeste, por conta da sua localização, né? Ela está no interior do Brasil, no centro do território brasileiro. Escreva o nome das regiões brasileiras por ordem crescente de população estimada em 2012. O que é que quer dizer isso? Nós vamos escrever da região que possui uma menor população para a região que possui uma maior população. Com dados do IBGE de 2012, que seria uma estimativa. A região centro-oeste, a região norte, região sul, nordeste e sudeste. Na ordem crescente, são essas regiões, tá? Então, a região centro-oeste possui o menor contingente populacional e a região sudeste possui o maior contingente populacional. Página 37. O acesso da população ao esgoto sanitário está aumentando ou diminuindo no Brasil? Por quê? Está aumentando, né? Porque algumas regiões que não tinham acesso passaram a ter, conforme apresentou os dados do IBGE de 1999 e 2009. Que região tem o maior número de domicílios atendidos por rede de esgoto? A região sudeste. Lembra que eu falei para vocês que essa região sudeste é a região com maior desenvolvimento econômico? Que regiões tem mais da metade dos domicílios sem rede de esgoto? Mais da metade, gente? A região norte, a região nordeste e a região centro-oeste. Em que regiões podem ocorrer mais doenças causadas por falta de saneamento básico? Por quê? Há as regiões que possuem menor acesso à água tratada. Nas regiões norte e nordeste, elas têm um número pequeno de domicílios atendidos por esgoto sanitário. A que regiões o governo federal deve destinar menos verbas públicas em saneamento básico? Menos verbas públicas, ou seja, são as regiões, gente, que já possuem um bom acesso a saneamento básico. Então, menos verbas públicas devem ser destinadas à região sudeste e à região sul. Elas possuem um número maior de domicílios atendidos por redes de esgoto. Página 3940. Compare o mapa acima com o mapa da divisão regional do Brasil. Os mapas que está pedindo para comparar, gente, é este aqui, dos complexos geoeconômicos, dos complexos geoeconômicos, com este aqui, da divisão regional do IBGE, tá? Observem a diferença desses dois mapas. A divisão regional do IBGE, nós temos cinco grandes regiões. Lembrando a vocês que essa aqui é a divisão oficial. E a divisão dos complexos regionais são três grandes regiões. São três complexos econômicos. Qual a principal diferença entre as duas formas de regionalizar? A geoeconômica divide em três complexos e a do IBGE divide em cinco grandes regiões. Só chamar a atenção para vocês que na geoeconômica, alguns estados, gente, eles fazem parte de duas regiões. Observem aqui Minas Gerais. O norte de Minas Gerais faz parte da região nordeste e da região centro-sul. Maranhão também. Parte do Maranhão faz parte da região nordeste e parte do Maranhão faz parte da região amazônica. Quais são as regiões periféricas, segundo a regionalização geoeconômica do Brasil? Por quê? As regiões periféricas, pessoal, é a região da Amazônia e a região nordeste. Porque essas regiões vão fornecer matéria-prima para a região centro-sul e vão consumir produtos fabricados na região centro-sul. São a Amazônia e o Nordeste. Essas regiões teriam a função de fornecer matérias-primas em mão de obra, consumir a produção e permitir a expansão das atividades econômicas do centro-sul. Sobre a divisão regional do Brasil em três complexos geoeconômicos, as afirmativas a seguir são verdadeiras, exceto uma, a Sinália. A nossa questão vai ser que despreza os limites estaduais, acompanhando os aspectos mais marcantes das áreas. Sobre os complexos geoeconômicos, a gente tem que lembrar que eles foram, essa divisão, ela não é oficial. E ela foi realizada levando em consideração a influência que a região centro-sul exerce sobre as demais regiões. Finalizamos aqui a nossa correção. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula. E lembrem-se, juntos no caminho certo. E lembrem-se, juntos no caminho certo.